A ASUS lançou na quarta-feira o ZenBook Duo, que se diferencia dos demais aparelhos da marca por ter duas telas, em vez de apenas uma. A tela principal do ZenBook Duo é de 14 polegadas, mas o destaque é o painel secundário de 12,6 polegadas que permite novas formas de interação com o sistema operacional. Ambas as telas são sensíveis ao toque e tem resolução de 1080 pixels. Por dentro, o notebook usa processador Intel Core i7 de décima geração, 16 GB de memória RAM e armazenamento interno de 1 TB. Ele é o aparelho mais caro já lançado pela ASUS no Brasil. Tem preço sugerido de R$ 20 mil. Legenda por Sônia Ruberti